Meu amor, eu tenho um tanto. Por que que você mudou assim? Não termina comigo, por favor. Eu não posso acreditar que você não sabe o porquê que eu tô terminando com você, né? Você já se olhou no espelho hoje? Olha pra você. Dá pena ficar do teu lado. Minhas amigas tão rindo de mim por ficar com um cara igual você. Vi, por favor, não faz isso comigo. Não me deixa. E esse aqui foi um acidente, você sabe. Eu vou me tratar e eu vou ficar melhor e a gente vai ser feliz. Eu já me cansei, David. Olha esse teu papinho aí. Olha pra você. Tá numa cadeira de rodas. Acorda. O melhor que você pode fazer agora é você sumir da minha frente, tá bom? Vai, ó. Vai embora nessa cadeira de rodas. Deus, Gabi. Você sabe que eu posso melhorar. É só você ficar do meu lado e lutar junto comigo. Ai, David, por favor, né? Eu tô até com pena, com nojo de você. Vai, luta sozinho, você. David, a gente já terminou. Aceita isso e para de me incomodar? Como assim a gente terminou? Ó a nossa aliança aqui, ó. Você é a minha noiva. Meu Deus, Gabi. O que você fez com a nossa aliança? Eu vendi ela, tá? Eu tava precisando de dinheiro e ela valia muito. E como agora você tá pobre aí nessa cadeira de rodas, né? Tive que fazer isso. É, mas pode acreditar. Você era um homem forte, né? Rico, bonito. E agora olha pra você ali, ó. Tá me dando pena. Eu não acredito que você fez isso, Gabi. Aquela anel era a prova do nosso amor. Pensa bem e vamos voltar. Aceita isso, David. A gente não vai mais voltar, tá? E olha, eu tenho que te apresentar um homem de verdade. Um homem rico, bonito, tá? E outra, que pode andar. Como assim? Eu não tô entendendo. O que você tá falando, Gabi? Nossa, agora quando você me beija assim... Gabi, quem que é esse aí? Por que ele tá te beijando? Como assim que sou eu, rapaz? Eu sou o noivo dela. Já estamos três meses juntos. Não, isso não é possível. Ela é minha noiva. Ela vai casar comigo. Ah, eu já sei quem é você. Você é o ex dela, né? O que tá na cadeira de rodas. E vamos aproveitar, cara. Vou falar agora pra você. Não incomoda mais ela, hein? Porque eu não tenho pena. Então eu vou colocar você no teu lugar. Não, cara. Não, por favor não, mano. Calma, mano. Vai. Cara, agora aprende. Aí é o teu lugar, no chão. Nossa, eu tô tão feliz de estar aqui com você. Minhas amigas devem estar morrendo de inveja. É um cara rico, bonito, assim. E olha, eu tô gostando muito de ficar com você, sabe? Você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque você me entende. Ai, você não sabe o quanto eu tô feliz. Eu sempre quis ter, assim, um noivo bonito, rico, milionário. Nossa, Gabi, é só por isso que você gosta de mim? Só porque eu sou milionário, eu sou rico? Claro que não, né, David? É a pessoa que você é também. Ai, desde que eu comecei a sair com você, eu ganhei milhares de seguidores. Falando nisso, vamos tirar uma foto aqui, nós dois? Tá bom, a gente tira, né? Mas a gente veio pra aproveitar o lugar. Mas tá bom, vamos tirar. Pega o celular. Ai, então tá. Pera aí que eu vou pegar o celular aqui, tá? Vai, sorri aí, David. Ai, parece até que não tá gostando com essa cara aí. Eu vou escrever aqui, tá? Eu e meu noivo. Ah, agora eu gostei, agora eu gostei. Pode postar aí, hein? Mas olha aqui, eu trouxe você aqui pra gente aproveitar. Guarda esse celular aí pra gente passar mais tempo junto, né? Ah, amor, mas você sabe que eu gosto de postar tudo pros meus seguidores. Eu sei, meu amor, eu te entendo. Mas agora, nesse momento, eu quero que você me dê atenção total, entendeu? Olha, Gabi, você aceita casar comigo? Claro, amor, claro que eu aceito. Eu tava esperando tanto por esse momento. Ai, eu tava até com medo de você não aceitar. Mas espera aqui que eu tenho uma surpresa. Eu vou pegá-la no carro, rapidinho. Oi, meus seguidores. Vocês não vão acreditar, eu fui pedir em casamento agora. Ainda bem que ela aceitou. Eu vou fazer ela a mulher mais feliz do mundo. Ai, ai, minha perna, não tô sentindo. Ai, meu Deus, moço. Ai, ai, ai. Ai, moço, calma. Minha perna, tô sentindo minha perna. Ai, 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 ai. Eu vou ligar pro médico, tá? Ai, que dor. Ai, meu Deus, meu Deus. Ai, moça, eu vou ligar pro lance. Ai, 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 ai. Pelo amor de Deus. Moço, meu Deus, você tá bem, moço? O que que aconteceu? Ai, moça, por favor, me julgaram aqui. Me ajuda a levantar. Ai, moço, meu Deus, vem cá. Deixa eu te ajudar. Ai, ai, ai. Ai, agora pode ir embora, porque eu não preciso da sua ajuda. Eu não presto pra nada. Como assim, moço? Como assim você não presta? Olha pra você, você é um moço inteligente, bonito. Claro que não, moça. Você não pode me ajudar, você não pode ter pena de mim. Olha pra mim, eu não tenho minhas pernas e nem nada. Não fala isso, olha pra você. Você tá inteiro, tá saudável. Para de falar isso só pra me ver feliz. Você tá com pena de mim, eu sei. Não, moço, para de falar isso. Pessoal, quer saber? Vamos lá pra casa que você tá todo sujo. Olha, chegando. Essa é a minha casa. Ai, olha, isso que você me contou dessa Gabi aí, ela realmente não presta. Ela só ficou com você por causa do seu dinheiro e por causa do teu físico. Mas como que ela pode ter deixado escapar um menino assim, educado, gente boa, bonito? E olha, mesmo ela tendo feito aquelas coisas comigo, eu ainda amo ela, sabe? Mesmo ela tendo me tratado mal, me humilhado. Mas a gente não manda no coração da gente, né? Mas por causa de um acidente, eu fiquei assim, nessa cadeira de rodas, sabe? E tudo foi piorando, eu não conseguia trabalhar, perdi muitos contratos que eu tinha, por causa que eu não tinha capacitação pra trabalhar, sabe? E depois eu perdi tudo que eu tinha, eu não tinha condições mais de fazer o tratamento. Mas mesmo assim, eu tenho chance de voltar a andar. Olha, eu entendo a sua situação e a gente se conhecer não foi uma coincidência. Prazer, meu nome é meu. Olha, prazer, meu nome é David. Mas como assim não foi uma coincidência? Eu sou uma fisioterapeuta e eu acho que Deus me colocou no seu caminho. Nossa, que bom saber que você é uma fisioterapeuta. Eu era um grande empresário, conhecido em toda a cidade. Olha, a partir de agora, eu não quero mais ver essa atitude, viu? E eu sou sua terapeuta e a gente vai conseguir. Mas como assim você vai ser minha fisioterapeuta? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho como te pagar, eu sou pobre. Olha, eu não vou te cobrar, eu vou te ajudar. Agora a gente vai lá na sua casa pegar os exames que eu quero dar uma olhada. Eu não posso acreditar, isso é sério? Você vai me ajudar mesmo? Sim, e a gente vai lá agora. Isso, três vezes, tá? Uma, duas, três. Muito bem. Mais três. Ai, é muito difícil. Duas, vai que você consegue. Três. Ai, 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 ai. Isso, mais uma. Vai ficar quase lá. Isso, muito bem. Por favor, né, Jonathan, se levanta, me ajuda, vamos limpar essa casa. Como é que é, Gabi? Você quer que eu limpe a casa? Essa obrigação é tua. Você que tem que fazer isso. A mulher aqui é você. Como é que é, Jonathan? Desde que eu casei com você, eu só faço as suas vontades. Fazia as minhas, fica onde? Eu não sou sua empregada. Gabi, se você estiver infeliz com a tua vida que você está tendo agora, vai procurar o teu ex, então. Ele vai te ajudar a limpar, a lavar, porque eu não vou. Eu sou homem. E outra coisa, você vai procurar o emprego, porque as contas estão chegando aqui, ó. Ó, cheio de conta, ó. Você vai pagar? Porque eu não vou. Quer saber, Gabi? Eu estou do saco cheio já. Vai fazer uma comida lá, porque eu vou sair com os meus amigos. E a hora que eu voltar, eu quero que esteja pronto já. O quê? O meu ex virou empresário de novo. E ele está andando. Ai, eu não acredito nisso. Sem saber, eu vou me arrumar bem bonita e vou ir atrás dele. Ele sempre me amou, né? Ele vai voltar fácil pra mim. É isso aí que eu vou fazer. Olha, hoje é um grande dia. E graças a você, eu consegui sair da cadeira de rodas. Graças a mim, não. Graças a você. Foi você que conseguiu sair disso. Foi você que me ensinou a caminhar novamente. E você me ensinou que o amor verdadeiro existe. David, a gente tinha que se conhecer. E eu estou adorando esse tempo do teu lado. Mas olha, amor, vai se arrumar, tá bom? Porque já está quase na hora da inauguração. Ah, é verdade, né? Até me esqueci, perdi a hora. Ui, está esperando alguém, amor? Eu não, mas deixa que eu vejo quem quer. Posso te ajudar, moça? Você não, mas o David pode, tá? Chama ele, por favor. Pelo visto, ele contratou uma empregadinha nova. Como é que é? Que ousadia é essa de falar desse jeito comigo na minha casa? Sua casa nada, querida. Essa casa aqui é do David, tá? E eu estou vendo ele ali. Pode chamar ele. David, vem aqui, por favor. Ih, o que é isso? Por que você chegou gritando aqui na porta da nossa casa? Olha, David, eu estive pensando bem nesses meses que passou e eu vou te dar aquela chance que você tanto queria. Uma chance? Como assim uma chance? Foi você que terminou comigo. Mas agora também eu já tenho uma noiva. Não preciso mais de você. Meu Deus, David, eu já te pedi desculpa. Foi um erro ter terminado com você. Moça, escuta aqui. Sai da nossa casa, sai. Porque quando ele estava na cadeira de rodas, você não queria mais ele. Agora que ele está bem, você quer ele de volta? David, eu já disse, me desculpa. Eu não sei onde eu estava com a cabeça. E vamos voltar a ser o que a gente era. Quer saber? E aí, pessoal, o que eu faço? Eu volto com ela porque lá no fundo eu ainda gosto dela. Ou eu fico com a Mel, que me ajudou a sair da cadeira de rodas? Deixa aqui embaixo nos comentários. E aí, pessoal.